Santa Bárbara E então, minha querida Irene? O que a traz por cá? Nem tudo o que reluz é ouro. Precisava em vez da sua ajuda, eu não sabia, eu precisava de... de falar sobre o Alexandre, não é? É muito complicado, eu não quero falar sobre isto. Será que é por causa disso que o Fernando anda aí de novo atrás de ti? Então não deve estar nada contente com o que se está a passar. Como assim? Eu pensei que sabia. Ó minha querida, sabia o quê? Do Alexandre da Mineira. Santa Bárbara Hoje, na TVI